É o tomo. Se filmes na escola, tu? Vai, de velho. Vou me entender, ela. Vai, vai. Vai, vai. Bravo! Bravo! Você está correto? Olá! E o mamãããã? E a mamã? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Adevărul că le manuiești foarte bine. N-am ce face cu ei, trebuie să-i repede să le faci. Cum să nu? Că nu au răbdare. Nu. Nu-i sper cu răbdare. Plus, care le plac, care nu ai ce face. Da, cu rar, că nu. Da, acolo e. Și mama. Mama. Sport, mama. Mama. Sport. Sport cu mama. Abreu? Abreu. 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 Quante casas ai tu? 4 kg. Quante kg ai? 4 kg. E acas que ai? Ai pisicã? Ai purcel? Ai vacã? Pig? Bow? De plastic, nós não temos muito. Numa, após a terminamos. E agora vamos para o abio. Como você é lindo! Oh meu Deus, meu garoto! Meu garoto! Meu garoto! Meu garoto! my boy happy money oh beautiful love oh god bless you boy aici în față, nu împie mai duși aici? nu, nu, un pic așa Tony, cine sunt eu? cine? ma? mamma bravo bravo pe aici ieri 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 ieri